Estamos de volta, o Tribunal de Justiça autorizou o pagamento de mais de 12 milhões de reais em precatórios alimentares devidos pelo Estado do Paraná para 122 pessoas. O TJ também autorizou o repasse de mais de um bilhão de reais para pagamento dos pedidos preferenciais oriundos da Justiça Trabalhista. Neste caso, a liberação do dinheiro ainda deve ser divulgada pelo TRT. E depois da aprovação da reforma da Previdência, o Congresso Nacional ainda tem outros desafios pela frente. A reforma tributária já está em discussão, mas para o comentarista Paulo Eduardo Martins, a mudança mais importante para o país é a reforma administrativa. O Brasil acaba de fazer a sua reforma da Previdência, mas as reformas não param. A Câmara já discute a reforma tributária, que é sobre o sistema de impostos que descontenta todo mundo neste país. E há também o início da discussão de uma possível reforma administrativa, que é reformar o Estado, a máquina pública, questão de funcionários, tudo para buscar a sua eficiência. Nós temos um Estado, uma máquina pública pesada, ela é cara, nós pagamos muitos impostos, o brasileiro é descontente total com isso e também não é contente com os serviços que essa máquina presta. Por isso que é necessário modernizá-la. E essa discussão vai ser feita. Não há ainda uma proposta inicial, nem do governo e nem da Câmara, mas é um consenso que, do jeito que está, não pode ficar. Os salários no Estado são mais altos do que aqueles que são pagos no mercado, e é o mercado quem sustenta o Estado, então isso é um contrassenso. E também um ponto que ele é pacífico, praticamente, entre as forças políticas que devem discutir essa questão, que é a estabilidade do servidor público, que leva à ineficiência. Não é, ninguém fala em acabar com a estabilidade e tornar o servidor público como um servidor privado, que a natureza é diferente, mas sim uma flexibilização com critérios objetivos para que aquele que é um servidor ruim, aquele que não trabalha, não possa continuar na vida pública. E assim o Estado deve ganhar em eficiência e o brasileiro ganhar melhores serviços. Ainda é apenas um clima para essa reforma, não há uma proposta, como eu já disse, mas ela, mais cedo ou mais tarde, vai acabar acontecendo e para o bem do brasileiro. Paulo Eduardo Martins, Direto de Brasília.